É o DJ Zeus, o brabo da puta Ela brudou na minha base, fumadão, não perguntei qual foi Vou jogar na pele, vou fazer a menor minha peça depois Vou tacar na pele, vou fazer a menor minha peça depois Acende o balão, fuma um pra relaxar Nós tem a noite toda pra você beber e trançar Fica meca e sua safada, com o dia a tropa te pega Fica meca e sua safada, com o jeito vai projecer A sorte que choca, bate a pressidinha, aceba o barca Fica meca, bate a pressidinha, aceba o barca Dola, conde um pinhote, ilícita, corria e cantora Vou fazer denIção, pode vir ou kunnen nuícita Fica meca, bate a pressidinha, aceba o barca Fica meca, bate a pressidinha, aceba o barca P 리�mo de tempo, sai do barca Dekre a pressidinha, aceba o barca Ele entra a pressidinha, aceba o barca Vai, 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 vai Vou usar, vou usar e eu vou chamar Essa mina pra fuder O DJ Ezeus que vai chamar Essa mina pra fuder E quando anoitecer Só vai quando amanhecer Hoje tu toma na chota Até coxota E você vai tomar na chota Até coxota E você vai tomar na chota Até coxota Vamos tomar uma olada na xareca E todas essas cadelas O DJ Ezeus que tá tocando piaga No baile muito louca Dançando com a tua colega Vai se esfregar com a xareca Esfrega, 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 vai se esfregar É o DJ Ezeus O brabo da puta O brabo da puta O brabo da puta Vai, 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 vai Pra relaxar Nós tem a noite toda Pra você beber e trançar Fica meca e sua safada Fugir e a tropa te pega Fica meca e sua safada Fugir, vai proje, fa ter Bate a bicetinha Você vai botar o careca Bate a bicetinha Você vai botar o careca Bate a bicetinha O Zabio eu vou chamar essa mina pra fuder O DJ e Zeus que vai chamar essa mina pra fuder Nem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na xota, até coxota E você vai tomar na xota, até coxota E você vai tomar na xota, até coxota E toda paulada na xereca E todas essas cadelas de DJ e Zeus que tá topando pianha Vai no baile muito louca, dançando com as tuas colega Vai se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega, vai se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega, vai se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega, vai se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega É o DJ e Zeus O brabo da puta O brabo da puta É o DJ e Zeus que vai sair É o DJ e Zeus que vai sair É o DJ e Zeus que vai sair